Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria começar por saudar os diferentes partidos por estas iniciativas e o CDS, tudo o que seja, escrutínio, transparência, fiscalização daquilo que são os fundos da União Europeia, como é evidente, estará e está de acordo. Queria, no entanto, aqui sublinhar aquilo que é o projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista. Eu devo dizer, Sr. Deputado, que aquilo que foi a sua intervenção e aquilo que é o texto que os senhores apresentam, o CDS teria condições de apresentar um texto idêntico, porque revela uma enorme preocupação, embora nós tenhamos alguma estranheza, mas revela uma enorme preocupação sobre aquilo que é e que são o acompanhamento daquilo que são os fundos comunitários. Nós temos um grupo parlamentar do Partido Socialista que se tem revelado uma espécie de repartição do Governo. Olha lá, uma espécie de direção geral. E é uma direção geral bastante preocupada. Muito preocupada. E basta ler aquilo que é o texto que é aqui apresentado pelo Partido Socialista e o que é que o Partido Socialista vem, a tal direção geral, vem pedir ao Governo. Vem pedir um simplex, vem pedir transparência, vem pedir previsibilidade, vem pedir celeridade, vem pedir mais recursos humanos e mais recursos materiais, vem pedir eficiência, vem pedir escrutínio público, vem pedir mais mecanismos de informação e de esclarecimento. E portanto, isto é o PS do Parlamento que desconfia do PS no Governo. E portanto, aí estamos os dois e acompanhamos da parte do CDS precisamente essa desconfiança sobre o mundo que aí vem. Agora, já não é inédito este travão que o próprio grupo parlamentar, a tal repartição, a tal direção geral, trava em termos do próprio Governo, quando foi da contratação pública. Recordemos, o Governo, naquilo que eram as contratações ao nível das consultas prévias, propõe e apresenta no Parlamento uma proposta de 5,3 milhões de euros. Veio o Partido Socialista e reduz aquilo e apresenta aqui uma proposta de 750 mil. Depois ficou num milhão de euros. Portanto, há aqui uma grande desconfiança da parte do Partido Socialista relativamente ao Governo e nós acompanhamos isso. Agora, queria destacar também o seguinte. Era importante e tenho-lhe o referido aqui várias vezes. O seu Primeiro-Ministro anunciou ao país que do pacote de medidas, do pacote de apoios à economia, às empresas, àquilo que se vão poder candidatar, estamos a falar de qualquer coisa como cerca de 6 mil milhões de euros. O problema é que as empresas não sabem o que é que o Primeiro-Ministro está a dizer. O que significa que o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro, para chegar ao número dos tais 6 mil milhões de euros, fez contas, analisou, sabe exatamente quais é que são os projetos, quais é que são as candidaturas a que as empresas podem concorrer. E precisamente para não houver aquela coisa que é muito comum e que se ouve de sempre que há fundos, isto é para os amigos, é para umas empresas. Para evitar isso, até porque isto é uma oportunidade única que o país tem, é importante que essa informação esteja disponível. E disponível de forma clara, com prazos, para que aquelas que são principalmente as micro e pequenas empresas, que são as que têm mais dificuldade muitas vezes em aceder à informação, possam ter essa informação disponível e possam, como é evidente, poder-se candidatar e beneficiar também desses mesmos fundos. E portanto, dizer, mais uma vez só para terminar, Sr. Presidente, concordância com os projetos apresentados. Acompanhamos o Partido Socialista do Parlamento na desconfiança que tem relativamente e as reservas que tem relativamente ao Governo. E portanto, estaremos aqui para votar favoravelmente às várias iniciativas. Muito obrigado.